No fim da noite dessa terça-feira, disparos de arma de fogo contra um malabarista. Isso provocou um susto que correria próximo ao mercado municipal no centro de governador Valadares. Olha só, hein? Segundo narra o boletim de ocorrência, a vítima teria impedido uma briga entre um homem e um taxista na região. Ou seja, separou a briga, né? O suspeito fugiu. Mas momentos depois, ele retornou armado com um revólver e atirou na vítima três vezes. O Roberto Tomás está chegando para atualizar isso para a gente. É, Tomás, não está fácil não, hein? Bom dia para você, amigo. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, essa situação foi no início da noite de ontem entre as ruas José Luiz Nogueira e Israel Pinheiro, no centro de governador Valadares, onde esse malabarista foi atingido com pelo menos três tiros de arma de fogo. Um no peito e dois atingindo cada perna desse trabalhador. Segundo informações, Nico, ele estava ali na região e separou a briga entre a vítima, que era um taxista, um idoso de 63 anos, que negou algumas vezes fazer corridas para esse suspeito, que realmente essa pessoa tem envolvimento ali com o tráfico de drogas, isso segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, e esse idoso tem medo de fazer corrida para essa pessoa. Pensa bem, logo depois dessa confusão em que o malabarista entrou e tirou o taxista daquela situação, essa pessoa foi até a casa dela, segundo informações, buscou uma arma de fogo e não foi mais atrás do taxista, foi direto no rapaz que separou a briga, que é um malabarista, uma pessoa que tenta ganhar a vida fazendo ali as suas artimanhas nos sinais. E ele foi logo sendo atingido com um tiro no peito, um em uma perna e outro em outra. Esse rapaz fugiu do local e está sendo procurado pela polícia, e segundo informações, quem tiver outros detalhes pode passar através do disco de denúncia para que ele seja capturado tão rapidamente, porque esse malabarista foi socorrido em estado grave e está internado no Hospital Municipal de Governador Valadares sobre cuidados médicos. Tudo isso acontecendo na tarde e noite de ontem, já assim encerrando o expediente e essa confusão no centro da cidade. Você vê toda a movimentação do local, onde a polícia fazia também rastreamentos e buscava informações para tentar prender esse autor e apreender a arma de fogo que ele usou para a prática desse crime. Um crime tão grave, um crime pesadíssimo no centro de Governador Valadares. E aí está toda essa situação formada, onde a polícia precisa da ajuda da comunidade. De qualquer forma, pode avisar através do 181, que é o disco de denúncia. Se for um caso de urgência e está vendo ali, liga no 190 que a polícia vai comparecer até o local para tentar prender o autor desse crime. Bárbaro ontem à tarde no centro de Governador Valadares. A gente vê a movimentação ali, Tomás, dos policiais, das imagens, certamente é porque sempre tem alguém que vê alguma coisa e fala correu por aqui, saiu por aqui, está com a camisa dessa cor, ou apiou, desceu da moto ali, o outro está esperando a moto lá, a cilindrada é essa, a cor da moto é essa, está num carro assim assado. Então a polícia sempre conta até com imagens de circuito de vigilância externa que tem nos estabelecimentos, mas tem também um monitoramento que é feito através desse olho vivo. Tem algumas câmeras que são espalhadas em pontos estratégicos da cidade. Pode ser que isso seja determinante para identificar a fuga desse autor e também localizar a identidade dele e saber o motivo que tem levado a essa agressão tão abrupta, tão forte, tão intensa e tão horrorosa, porque alguém separa a briga e porque separou a briga foi alvo de receber esses disparos, esse atentado contra a própria vida, que coisa esquisita. Fala, Tomás. Mônico, só ressaltando as pessoas também que sofrem qualquer tipo de agressão, seja ela verbal, ela tem direito de registrar um boletim de ocorrência com uma informação passada pela polícia militar sobre esse taxista, que, segundo informações, chegou a ser ameaçado por essa pessoa em data pretérito. Então, sempre que isso acontecer, faça logo o boletim de ocorrência para que as providências da justiça serem tomadas tão rapidamente, talvez até evitando uma situação como essa, se fosse ter sido elaborado um boletim de ocorrência, Niko. É esse tipo de... a polícia orienta para fazer esse boletim de ocorrência, Tomás, porque é um crime, né, que é relacionado ao direito da gente individualmente, né? É uma ação penal privada. Então, é o... aquele que se sente ofendido é que tem que provocar a justiça, no caso, a polícia, para fazer o registro disso. Quando é uma ação penal pública, que é, por exemplo, um crime contra a vida, aí não tem jeito. Aí já é a polícia que atua. É o Ministério Público que oferta a denúncia, o delegado que manda prender. Agora, quando é uma ação penal privada, que o Estado me confere o direito de dizer se eu fui ofendido ou não, aí depende da que a pessoa faça esse registro. Por isso, a polícia faz essa orientação, né? Registrar o boletim de ocorrência exatamente para quê? Para que a polícia tenha acesso a esse tipo de coisa, a chamar a pessoa. O que é que você está ameaçando? O que é que você está falando isso? Esse aí é o rapaz que foi ofendido pelos disparos de arma de fogo, né? É, a informação que a gente tem é que foi operada, enquanto se não tem, o hospital evita até passar a informação. Mas o Tomás disse, né? É um artista de rua que fica ali no semáforo, né? Muitas vezes fazendo os malabares para conquistar o dinheiro para comprar um Marmitex, né? É, vamos ver, vamos aguardar isso aí. É a violência escancarada. Mas a gente tem que ser ativado. Obrigado.